Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é a atualização da experiência que a gente fez com a nossa cerca-viva de podocarpo. Aquela comparação que a gente fez entre a muda que é produzida de sementes e as mudinhas que é produzida de estaca. Aí eu vou estar mostrando para vocês essas diferenças e vou falar algumas particularidades. Então ao longo do vídeo também eu vou te mostrar onde você vai conseguir uma mudinha de podocarpo, galera, por um real. É super top. Vem comigo que eu vou te mostrar. Como vocês estão vendo aqui, passou um ano. Para quem não viu o primeiro vídeo de eu plantando ela aqui, era uma mudinha desse tamanho. Um ano se passou e ela já passou aqui da altura do mourão. Eu já posso vir, ó. Já fazer uma poda, dar uma meia linhada nela. Onde ela vai começar a crescer e começar a abrir, entende? A partir do momento que eu vou fazer essa poda nela, ela vai começar a formar. Um ano, conforme eu falei no vídeo, é uma cerca-viva de crescimento lento. Isso tem uma vantagem, galera. O crescimento lento demora a fechar, demora a dar o fechamento que eu quero. Mas a partir daí eu vou podar uma vez por ano, duas no máximo. Enquanto que se eu planto aqui uma cerca-viva de crescimento rápido, nesse período ela já ia estar fechada, mas eu ia ter que podar mensal, entende? Essa é a maior vantagem, o crescimento lento. E aqui, galera, ó, é a mudinha de estaca, é a frente aqui do viveiro. Se você que não viu o vídeo, eu vou deixar o link dele na descrição, você assiste. Vou passar um card também pra você acompanhar. Esse projeto aqui foi a mudinha de estaca. Ela teve um crescimento até bem bacana também, mas ela se entortou um pouco mais. Conforme vocês viram lá a muda de semente, ela cresce mais alinhadinha, mais aprumadinha. Essa aqui, ela veio caindo, veio tombando, eu tive que cruzar ela toda aqui no arame. É uma técnica super bacana, tem vídeo aqui no canal também ensinando a fazer a muda de estaca. É super fácil, pega muita mudinha. E dá uma cerca-viva padrão também, mas você vai ter um pouco mais de trabalho com ela, porque ela não tem a estrutura aprumadinha, ela não tem uma raiz pivotante conforme uma muda de semente. Essa é a principal diferença. Mudinha de semente, a raiz dessa aprumadinha, ela tende a crescer mais certinha. A destaca tem uma raiz espalhada e a muda tende a crescer mais desajeitada. Vão lá que eu vou mostrar a vocês a mudinha. Vocês vão conseguir por R$1. E aqui, galera, conforme eu prometi para vocês, você vai conseguir a sua mudinha para R$1. Ela sai aqui no tubete a R$3, mas ela tem três plantinhas. Hoje eu vou te passar a dica para você poder conseguir uma mudinha super barata. Vamos ali no canteiro que eu vou estar mostrando a vocês como que é. A mudinha vai para o seu, vai chegar na sua casa nesse padrãozinho aqui. Com três mudinhas no tubete. E você vai replantar ela. Você pode separar ela nesse momento enquanto ela está nova, entende? Aí aqui, pessoal, a mudinha vai chegar para você assim no tubete. Vou deixar o meu contato do WhatsApp na descrição. Se você tiver interesse, ela custa R$3,00 assim. Mas ela vai com três. Nesse momento, enquanto ela está novinha, está vendo? A gente está processando dessa forma aqui. É super tranquilo. Não tem nenhum defeito você fazer isso agora no inverno. Isso é para quem correr, pegar o WhatsApp e entrar em contato agora. A partir do momento que essa raiz juntar e formar um tipo de um... Vai virar uma coisa só, sabe? Você não vai mais poder fazer esse trabalho aqui, está vendo? Isso aqui enquanto a mudinha está novinha. Você vai limpar, a raiz vai ficar assim. Não tem nenhum prejuízo para a muda não, galera. Você pode olhar aí o tanto que a gente está fazendo aí. Não é para perder, não. Claro que um ou outro é um ser vivo, faz parte da brincadeira. Mas é super garantido, está vendo? Esse trabalho aí que a gente fez aqui tudo. Divide ela e replanta a mudinha. É super tranquilo. Aí vai sair para R$1,00 a sua plantinha. Então, onde você viu uma cerca-viva de podocarpo de R$1,00. Está o preço de uma mudinha aí que a gente faz de hibisco, de esponjinha e de uma porção de coisas. Que é essa média de preço. O podocarpo realmente é uma cerca-viva mais valorizada. Mas vale super a pena a medida que dá menos mão de obra na cerca-viva. É super fácil de estar trabalhando. Daqui a um tempinho ali, chegar julho, você já não vai fazer mais isso. Você vai fazer agora, finalzinho de maio, junho. Até julho ainda serve, enquanto está fazendo frio. Você só pode mexer na raiz, fazer esse trabalho aqui enquanto está fazendo frio. Depois que já esquentou, você não vai mais fazer isso. E a mudinha já vai ter juntado as raízes e já dificulta também o processo. Aí você vai estragar muito a raiz e você vai ter prejuízo na sua muda. Aí sim, você vai comprar a mudinha, vai custar R$3,00 e vai ser tipo R$1. Mesmo que ela esteja com R$3,00, você não vai mais fazer esse trabalho aqui. Eu estou passando a dica para vocês. A mudinha de R$1,00 acaba tendo esse trabalho aqui. Você vai ter o quê? De replantar ela quando ela chegar. Você arruma um copinho descartável, o que seja. Você separar, plantar ela no copinho e aguarda ali um período até ela crescer mais um pouquinho para você plantar no canteiro, entende? Plantar na cerca, digo, né? Conforme vocês estão vendo aqui, a gente está replantando e ela fica o quê? A sol pleno. Fica a sol pleno. Mas você pode fazer esse processo e pode deixar a sua mudinha a meia sombra, um primeiro período. Assim, um mês no máximo. Depois você já põe ela no sol. É uma plantinha de sol. Nessa época aqui no inverno, o sol é mais fraquinho também. É isso aqui. Já vai direto aqui no canteiro, direto no sol pleno. Entende? É super tranquilo. Então, você que está procurando seu pudocarpo, galera, é uma chance única. Você está adquirindo a sua mudinha aí. Fazendo esse trabalho, você vai conseguir cada mudinha dessa por R$1,00. É super bacana. Então, corre para o WhatsApp e pede a sua mudinha. Vai chegar para ser assim, com o tubete, com tudo. Por R$3,00 cada um, mais a despesa do frete. Chegando em casa, você fazer esse trabalho aqui. Super simples, super fácil. Você vai ter sua mudinha aí garantida e super barata. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E deixar aquele joinha para nós, compartilhar aí para todo mundo. Obrigadão a todos. Muito sucesso aí no seu cultivo. Tudo de bom mesmo.